Olá, boa noite, Rui, muito obrigada por estar conosco de novo aqui. Eu não vou dizer celebrando, mas marcando o início das comemorações de, falei, da semana de 22. É um assunto realmente que precisa ser muito discutido, coisa que ele não é, ele só é celebrado, não é de hoje, está sendo celebrado há 50 anos, mas de repente eu estou tentando propor exatamente o que se discuta, o fenômeno. Então, eu queria começar falando isso, eu peguei ali, consegui reconstituir 11 colunas e um ensaio grande que saiu na Ilustríssima desse fim de semana, seus na Folha de São Paulo, a esse respeito, questionando justamente isso, que a semana não foi relevante quando aconteceu, não foi discutida nos anos subsequentes e passou a sê-lo em 1972. Em contraposição, no seu livro, você disse que o Rio era essa verdadeira metrópole moderna, sem querer ser modernista. Você acha que essa contraposição, ela é necessária? As duas coisas que aconteceram quase concomitantemente, não eram complementares, não eram fenômenos que inclusive se alimentaram mutuamente, a cena cultural do Rio e a de São Paulo? Eu acho que essa contraposição não é relevante, eu não faço em momento algum essa contraposição, eu sou contra ela, inclusive, eu deixo bem claro nos meus dois livros, a Metrópole, a Beira-Mar e as Vozes da Metrópole, que saiu agora há pouco tempo, que o Rio não era modernista, nem precisava ser porque já era moderno. Então, não há contraposição com o São Paulo, o Rio não disputa campeonato de modernismo com o São Paulo, talvez Belo Horizonte ou Recife ou o Rio Grande do Norte, o mesmo Porto Alegre, Cataguases, Cataguases disputa com o São Paulo o campeonato de modernismo. O Rio não precisa, o Rio já era moderno, o Rio era uma metrópole, uma cidade internacional, cidade cosmopolita. Tem que ver que numa época em que todas as viagens internacionais se davam pelo mar, o Rio era o porto de mar do Brasil, era a entrada e a saída do Brasil e todas as pessoas importantes de fora entravam no Brasil pelo Rio e no Rio ficavam, porque na verdade não tinha motivo para ir para outro lugar. Então, o Rio era uma cidade já com um milhão e tantos mil habitantes e ficava acordado a noite inteira, tinha 20 jornais diários, enfim, tinha uma indústria cultural muito grande, no sentido também que não precisava ser, o Rio não precisava ter revista literária, o Rio já tinha revistas comerciais nas quais os escritores já colaboravam. Então, por exemplo, São Paulo teve que fazer, os modernistas tiveram que fazer a revista Claxon, que era a coisa da buzina, do automóvel, da velocidade, o símbolo da velocidade na época, uma coisa, uma marca dos modernistas de modo geral. Isso em 1922, que a Claxon foi fundada, durou só nove números, só os seus próprios colaboradores liam e, na verdade, mal era vendida, ninguém queria comprar aquilo, não tinha motivo para comprar. Agora, o Rio já tinha, desde 1905, a Fonfon, que também tinha no título uma buzina, também era uma referência ao automóvel, à velocidade, que eram símbolos modernos, mas isso em 1905. E a Fonfon, que era uma revista comercial que era vendida nas ruas, tinha colaboradores, poetas, escritores, do mesmo jeito, não precisava ser modernista. Certo?